Olha, eu vou chamar o Pedro Canguçu, porque eu sei que ele tem uma informação urgente pra gente agora. O que foi, Pedro? Neila, olha só, a gente mostra agora a situação de um caminhão que ficou preso embaixo do viaduto ali na Candangolândia e agora chegou um caminhão pra poder retirar. Então, um caminhão que tava transportando uma esteira ficou emperrado ali no viaduto da Candangolândia, o que congestionou bastante o trânsito por lá, e agora chegou aí um guincho pra poder retirar esse caminhão. Isso foi no viaduto lá da Candangolândia, sentido plano piloto. Esse caminhão ficou emperrado exatamente 7 horas e 47 minutos, e só agora 8 horas e 26 minutos que o guincho chegou pra retirar. E a gente mostra, então, esse trator saindo desse viaduto ali da Candangolândia. A gente mostra o nosso Motolink, Jonathan Christian, que também acompanha, então, a saída desse guincho. Olha só, desse trator aí que ficou preso ali embaixo do viaduto, congestionando, então, o trânsito pra quem sai ali da Candangolândia, no sentido plano piloto, e que precisou esperar, então, chegar esse resgate pra poder voltar a fluir ali tranquilamente pelo viaduto. E agora o caminhão, então, segue ali com esse trator. A gente não sabe o destino, pra onde que ele vai, mas a gente sabe que ele ficou preso, atrapalhando o trânsito pra quem passa ali no viaduto da Candangolândia na manhã desta sexta-feira, né, Ila? Tá certo, Pedro. Obrigada. Informação instante, né? Aconteceu, você fica sabendo primeiro aqui. Ô, Pedro, você que tá aí monitorando o trânsito, a gente veio de tudo, né? Agora, trator, emperrado no caminhão. A gente tá aqui... Desde cedo, eu vou até mudar pra essa câmera aqui, ó, porque o Pedro fica monitorando as principais vias do DF. Você consegue soltar aquela imagem das vias do Distrito Federal que a gente começa a mostrar de manhã? A gente vem pela 040, a gente passa pela Estrutural, a gente passa pela IPTG, e a gente vai monitorando onde pode estar complicado pra você, onde é que começa o engarrafamento. Aí, o Pedro chama a gente no meio do jornal porque a gente percebe que tem um acidente em algum ponto. Hoje foi um carro que pegou fogo numa via também. Então, é pra você saber que enquanto você estiver aqui com a gente das sete da manhã até as oito e quarenta, você fica sabendo o que tá acontecendo no trânsito. Se tiver qualquer intercorrência, a nossa equipe de apuração entra ao vivo e a gente informa você antes de você sair de casa, você já sai prevenido e faz as alternativas que você tem da sua casa até o lugar pra você ter que ir. Muito obrigada aos agentes do DR, que são parceiros da gente. Às vezes o Pedro tá mostrando uma imagem aqui, eles já fazem o favor, já aproximam e ajudam a gente, parceirões. Um beijo pra todo mundo do DR que tá na cabine agora monitorando o trânsito, tá? E agora vem cá, porque tem oportunidade pintando por aqui. É hora do nosso quadro Onde Tem Vaga. Solta a vinheta. E agora vem cá, porque tem oportunidade pintando por aqui. E agora vem cá, porque tem oportunidade pintando por aqui.